Música Mostrando pra você que nos acompanha a 1221 A bronca da comunidade do bairro areal As imagens foram enviadas por nossos telespectadores O problema acontece na rua principal do bairro O cano está estourado há mais de 5 meses Um grande desperdício de água E isso está danificando a parte lateral da rua Parte da fiação elétrica também teve que ser retirada do local Por conta dos riscos Os moradores recorreram ao Gazeta Alerta Para mostrar o problema e exigir uma solução no poder público Olha só Um vazamento de água danado É claro Amulece o asfalto Amulece o solo Olha como é que fica Olha como é que fica É a contribuição dos nossos telespectadores É a contribuição dos nossos telespectadores Principalmente com as nossas autoridades Para que alguma coisa possa ser feita aí Isso é um bairro areal Bairro areal Pessoal colocando a boca no trombone Imagens enviadas para o nosso WhatsApp 99891060 Muito bem O programa da comunidade Mostrando o que acontece na periferia Mostrando o que acontece na periferia da cidade Enquanto se desperdiça água ali Lá no Abunã No Estesial Abunã Cai água de 3 em 3 dias Aí as coisas ficam difíceis Música 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 Legenda Adriana Zanotto